É o bicho O TH ele é bobim Deixa ela pensar que esquia Ele é bobim Mas vai gamar quando ele passar O pau na ponta do teu grelim Vai gamar quando ele passar O pau na ponta do teu grelim Pirem covagem Pirem covagem Esse é o Divi João Coleciona virgindagem Tu vem aqui pra favela Vai atrás de sacanagem O Escria é sem massagem TH é sem massagem É pau Água e 3 reais do Mototax É pau Água e 3 reais do Mototax Ela tentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe e ela quer sentar E quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gols só vou bular Um pra nós fumar Olha tu traga, tu prende, tu passa Segura a fumaça depois de soltar Olha ela entra na visa, ela chapa Esquece da baga e de novo quer dar Quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gols só vou bular Um pra nós fumar Tchau 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 Obrigado.